Se bora! A partir de agora tem muito sucesso pra você Com o Fernando Sena de gravatar para todo o Brasil E nos teclados o maestro Cristiano Essa é pra você bebê! É show papai! É por seu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Me falou de amor, de poesias Me deixando louco de paixão E hoje? Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com seu ciúme Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Por quê? Vida de casado não dá pra mim Bom! Alô do GACEDES! Divulga aí esse menino! Aqui é o EPS, mexendo com os corações apaixonados! Contatos para shows, 9346-7284 É por seu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Me falou de amor, de poesias Me deixando louco de paixão E hoje é diferente Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com seu ciúme Diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Por quê? Vida de casado não dá pra mim Oh! Simbora! O show está apenas começando Aqui é o EPS, mexendo com os corações apaixonados E nos teclados, o maestro Cristiano Fazendo você beber Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo rejeito porque quero só você Eu grito o seu nome mas você não ouve O seu corpo se acostumou com o meu Quem olha pra mim vai ver você inteiro É uma grande besteira acabar de uma vez Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Glória E nos teclados E nos teclados, o maestro Cristiano Fazendo você beber E tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo rejeito porque quero só você Eu grito o seu nome mas você não ouve O seu corpo se acostumou com o meu Quem olha pra mim vai ver você inteiro É uma grande besteira acabar de uma vez Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Alô Doutor de Espetinho O melhor Espetinho de Coutinho que está aqui papai Estamos juntos e misturados Simbó Eu sou Novara Mais um sucesso pra você Alô Dauri Alô Eronides Alô Tia Glauci Alô Ederson Um abraço a todo o pessoal da autoescola Gravatar Simbó Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Alô Dugacete Vai gravando aí papai É nóis Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana É show Alô Dugacetez O moral de cutinga Divulga aí papai Aqui é o UFS Mexendo com os corações apaixonados E nos teclados O maestro Cristian Te conheci bebendo na mesa de um bar O mundo era bom de você Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava te olhava Logo queria te tocar O seu coração Era como um quarto de motel Não tinha hora nem minuto Estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que tão perto Tinha um homem tão louco O seu amor E te amei Te dei o teu nome Fiz você Minha mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei E voltou Na mesa daquele bar Mulher Mulher Você não soube dar valor A quem só quis te amar Mulher Mulher Você não soube dar valor A quem só quis te amar Um abraço especial Um abraço especial Ao meu amigo Alisson Nas piscinas Sem saber que tão perto Sem saber que tão perto Mulher 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 Você não soube dar valor A quem só quis te amar Mulher Mulher Você não soube dar valor a quem só quis te amar Mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só quis Simbó! Mais uma pra você, chega pra beber papai Aqui é Fernandes Sena, de gravatar para todo o Brasil É show! Vivo num momento pensando em você Sendo assim não consigo viver Você é tudo que eu sempre quis E sempre sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você E sempre sonhei na minha vida Pensando só em você E nos teclados, o maestro Cristian! Quando estou longe viajo com a mente em busca de encontrar você Saudade aperta no meu coração Que sempre sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você Alô Zesa do Espeitinho, alô Elias, alô Itupanassi Pereira do Top Brega Pessoal lá de gravatar, aquele abraço todo especial Vivo num momento pensando em você Sendo assim não consigo viver Você é tudo que eu sempre quis Que sempre sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você Só quero e vivo pensando em você Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você É show Quando estou longe viajo com a mente em busca de encontrar você Saudade aperta o meu coração Que sempre sonhei na minha vida Que sempre sonhei na minha vida Só quero e vivo pensando em você Que sempre sonhei na minha vida Pensando só em você E o show não para Tem mais sucesso pra você Aqui é o UFS Mexendo com os corações apaixonados Simbora! Chegando mais uma Pra você bebê É show papai Aqui é Fernando Sena De gravatar pra todo o Brasil Ao vivo E nos teclados O maestro cristiano Simbora! Essa é pra beber, viu? Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês A culpa é da minha ex E tá doendo tudo o que ela fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Devo não nega e pago quando eu melhorar E tudo o que eu bebo E tudo o que eu bebo 10% é do garçom Só o uísque 12 anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai eu não vou contar Ai é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Ai eu não vou contar Ai é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Alô Dunga Cedês Vai divulgando aí o moral Dunga Cedês O moral de cutinga Estamos juntos e misturados Alô Jailda Aquele abraço todo especial do UFS Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês A culpa é da minha ex E tá doendo tudo que ela fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Devo, não nego e pago quando eu melhorar E tudo o que eu bebo 10% é do garçom Só o uísque 12 anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai eu não vou contar Ai é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino Ai eu não dou conta Ai é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu inquilino É show papai Simbora com o Fernando C Contatos para shows 81993467284 E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo Entre ser só seu amigo ou mais nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Cante aí comigo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo Te amo Te amo Arroz Alô minha amiga Sônia Estrutora lá de gravatar Ela é fã dessa música Essa vai pra você Aqui é o EPS E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Eu te amo Te amo Te amo E no sax alto Prozena Arroz E seu EPS É show papai Mais um sucesso pra você Aqui é o EPS Mexendo com os corações apaixonados É show papai E sei que eu tô parado nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Ahô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ahô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ahô, frentista Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tinha essa nota de cem Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho pra gastar com ela Ahô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ahô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ahô, frentista Simbolo Aqui é o FS Mexendo com os corações apaixonados De gravatar pra todo o Brasil É show! Mais uma pra você beber E nos teclados o maestro Cristiano Vamos embora que é o FS A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejos no olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você É show! Que a vida não tem graça sem você Segura aí o maestro E a vida não tem graça sem você Simbó! Mais um sucesso! Aqui é o UFS Mexendo com os corações apaixonados É show, papá! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo Aí eu disse assim ó A mala é a mala é falsa amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata essa sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro é falsa amor E o telefone pra contato é o 993-467-284 Aqui é o UFS Papai de gravatar para todo o Brasil É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo Aí eu disse assim ó A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata essa sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata essa sede de fazer amor Alô do Gacereis Vai divulgando aí meu patrão Mais uma pra você Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não há ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Minha vida esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Já passei na sua vida Minha vida esqueci E quem quiser que fale de mim E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles eu tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não tô comendo nada de ninguém Não devo nada a ninguém Só Deus Não tô comendo nada de ninguém Essa é pra beber Segura aí esse lima que é o FS Fechando com os corações apaixonados É show, papá Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não vi Eu só queria ter você coberto Mas você subiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse risco Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não vi Eu só queria ter você por perto Mas você subiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse risco Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Simbola Mais um sucesso Essa é pra beber Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Eu preciso que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e terra Alô, Lugacedeis Vai divulgando aí, moral Estamos juntos e misturados Lugacedeis O moral de Itutinga Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Hoje eu vou resolver Não quero atrapalhar Guilherme Hugo Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e terra Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade Minha culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e terra E nos teclados O maestro cristiano Essa é pra você beber É show papai Aqui é Fernando Sena De gravatar para todo o Brasil Mais um sucesso pra você Aqui é Fernando Sena É show papai Franceno no Sars A rocha Meu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora E seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presente meus abraços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Durme em outros braços Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Durme em outros braços Por longe é algo Do seu coração Deixe que eu veja O seu corpo Sem ver Me ponha solto No quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao C E ainda tem surpresa Que só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que só conto Quando marca ponto No seu ponto G Se dá meu gosto Se aquece em meu corpo Receba o título De minha mulher Torna possível Quase possível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se ouviram sim Você será por mim Eternamente amar Eu sei de mim Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de mim Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Oh, pode encher o gol E o vaqueiro tá chegando Aqui é o FMX Ao vivo pra vocês Francena no sax É show E essa vai mexer com o coração De muita gente apaixonada É show, papá Simbó Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa é pra bebê Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E nos teclados O meu maestro Cristiano É show papá Mais um sucesso Olhar de gata E essa música Vai pra todas as gatas Que estão aqui presente É pra vocês Um beijo no coração Do UFES O teu olhar de gata Parece que me enfeiçou E eu fiquei pirado Querendo a qualquer preço O teu amor O tempo foi passando Eu fui me apaixonando Mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava A minha paz Teus sonhos e meus sonhos Fazendo amor, 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 amor E eu fiquei tristonho Acordo e sozinho estou Estou Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim É show papai Aqui é Fernando Sena De gravatar para todo o Brasil Canta, não me deixe sem você Canta, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Canta, não me deixe sem você Canta, não me deixe sem você Preciso sentir você E o seu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alô Pereirinha Para esse pedinho do gorila em gravatar Aquele abraço todo especial pra você, meu amigo Estamos juntos e misturados É show papai Mais uma pra você, meu amigo E essa vai pra minha amiga Cristiana Silva Do sítio Canteiros Lá na cidade de gravatar Pra você, minha amiga Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho um sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abril Traz o que é seu E vem correr Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo É show Aqui é o FS De gravatar Para todo o Brasil Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita Uma palhoça no canto da serra Será nosso abril Será nosso abril Traz o que é seu E vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno Meia senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Ô, valeu!